Meu mano, se você gosta de um Naruto, se você assiste um anime e gostou dessas rimas aí que a gente colocou pra você, desce o like aqui, meu amigo, ajuda a nós, porque nós batemos a meta de um milhão e a meta agora é dobrar a meta. Então ajuda a nós, porque ainda tem uma caminhada, certo? Satisfação total. Vamos pra parte do nosso salve, porque é uma hora muito esperada no canal. Enquanto isso, você já vai descer no like aí, que você já tá esperando o salve. Às vezes você fica esperando a rima do TH, você sabe que isso aqui é feito muito de coração. Agora vamos dar o salve diretamente aqui, ó, pro Arruda, mas na verdade o nome dele é João. Então tá acompanhando o canal, tá tudo bem. Fazer rima é uma coisa que eu mesmo sei. Então agora eu vou mandar um salve aqui, ó, diretamente pro JKzinho da Clay. Muito obrigado, o salve tá mandado. Já mandei o salve do JKzinho, a gente vai mandando um salve, seja pra homem ou seja pra mulher. Por isso que depois desse eu vou mandar um salve pro Sr. Mig, que na verdade pediu é o Mig Javier. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Eu começo no round enquanto você é falso e engraçado que eu sou a carta mais cara do seu deck. Então vê se você aguenta com o meu poder de ataque. É seu poder de ataque, só que você é capaz. O atacou e esqueceu que tem carta virada pra baixo. Hoje eu te deixo separado, porque você sabe mano que você nunca admira. Você é o Yugi, não sou o principal, mas sou foda, eu sou o Kira. É sim, eu faço pela família. Quer dar pra baixo, eu sou trap, eu sou armadilha. É uma carta fácil que eu venho derrotar. É armadilha, só que eu sempre tô aqui, eu sou o menino. Armadilha de comédia, Jair passa sorrindo. É o momento que você pega, já percebeu que Jair é a Luz que te mata. É sim, você passa sorrindo, mas não finja. Eu te mato sorrindo, aqui na frente eu sou um ninja. Então para, infelizmente você não vinga. É que vindo seu sorriso, me chame de coringa. Ô Jair, é coringa, é ninja, eu tô falando. Falou que é cacaxe, só ganha me copiando. Moral não passou na TV aberta. TV Globinho, eu me identifico. Vê de vida e de verdita. Se eu dever, me maldito. E foda-se o Don Quixote, susto ou pança. É vê de maldito, vê de vendito, eu vim pra ser vê de vingança. Hoje você vai apanhar para o V for vendetta. Aí você acha que é vê de vingança. Mas você tá ligado que essa rima não pesou na balança. Eu admiro todo ser que sonha. Mas seu V de vingança na minha frente vai virar V de vergonha. Ô Jair, é isso mesmo, irmão. E eu te explico na parada. O V de vingança vai virar o V de visão avançada. Então agora sai daqui, pois o seu pensamento tá aqui. Ticou, eu tô falando, meu parceiro, que muitos na vida já me criticou. Isso não adiantou de nada, por isso que comigo ninguém pode. Se o meu vulgo é Goldy Roger, meu parceiro, pode jogar no bigode. Você tem que ver? E agora você vai ter que tomar, meu mano, eu vou te explicar. O meu tesouro e todas as minhas riquezas. Eu morri, mas eu deixei lá. Então começa a era dos piratas. Então começa a era das baratas. Então começa a era de todo mundo que fala, mano, e assim não me cata. Na verdade tá ligado, mano, que agora eu vou falando que você é um iludido. Aqui no Barulhos, que é o Fadeirão, você no caso é o tempo que morre fervido. Tá ligado que agora eu garanto a levada. Você é Goldy Roger, eu sou barba negra. Eu chego onde eu chego, eu lá de andada. Pô, tá ligado? Você falou que você é água com sal. Calma, mano, que eu vou reparando. Até porque eu me ajudo instrumental. Ele deve tá louquinho. Vai lá passar no capes. Eu sou o Zoro. Uma caneta, uma caneta e um lápis. Tem só. Aí. Não tô na encona. Por isso mesmo, meu mano, eu pus meu nome aqui na folha. Esse foi o meu azar. Demorou, então pode pá. Ou foi acúmulo de sorte pra poder te superar. Ei, eu sou barba negra. Quanto mais perdido, melhor. Graças a dar a sete, mais respostas. Então, barba negra, você fica poderoso mesmo. Mas só quando desfateia pelas costas. Ei, eu sou barba negra. Eu sou barba negra, mano. Tá ligado que agora essa é a improvisação. Se eu sou barba negra, minha rima não é leiga. Tá chorando porque só porque eu matei seu irmão. Tá ligado, mano? Que agora eu mais já quito improvisado. Mas o barba negra não passa de arrombado. Porque por um tempo teve a marinha do seu lado. Mas você não era ele. Então você é o auto-arrombado. Que acha que é foda, meu parceiro. Mas agora eu tô vendo que você é o traidor intitulado. Você não entende que eu sou barba branca. Por que isso que você é um cuzão. Quando eu vou morrer, eu falo, eu fiz serviço. E a merda do teu fistal é que não. É eu. Eu sou fistal é que não. Demorou então, meu mano, que agora já tá morto. Aê, você é o barba branca. Vai morrer de pé. Eu não tenho o trabalho de deitar o corpo. Aê, 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 que eu não moro. Que o que lua nesse plano tá insano. Aê, eu que no caso sou barba branca. Você vai me procurar, mordido do baço do oceano. Com certeza, você não entende. Por isso que nada aqui eu vou temer. Na verdade, eu sou barba branca. Ouça a minha voz. O coração de todo mundo vai tremer. Ou então, talvez eu seja o filho dele. Você não entende? Por isso eu não posso. Na verdade, talvez eu seja o próprio esse. Colocando fogo em toda batalha que eu encosto. Aê, eu sou barba branca. Demorou meu mano, sabe que agora é no momento. Você falou que é o barba branca, assim a porra tá com uma nominha. São velho com equipamento, caralho. Você já tá ligado que agora eu vou passar nessa falácia. Aê, você é barba branca. Demorou sem espanca. Você não perdeu pra mim. Você perdeu pra farmácia. Então vamos mudar. Ideias transmutas. Não adianta nada, meu parceiro. Por isso que infelizmente agora eu tô a ver. Eu não vim pra alimentar. A comparação aqui é outra. Você não entende por isso que me deu dó. Você é João sem braço. Enquanto eu sou Shanks. Posso te pancar mesmo usando apenas uma mão só. Ei, ei. Eu sou João sem braço. Mas calma, a plateia não se iluda. Pode ir pra que eu sou João sem braço, mas eu sou igual Sandy. Eu te vi isso não me curta, caralho. Aê, parceiro, é folha. Tribuna folha. Então me chame de primeiro Hokage. Aê, parceiro, é o primeiro Hokage. Aê, parceiro, é o primeiro Hokage. Aê, parceiro, é o primeiro Hokage. Sabe que agora eu vou venir-se a fim. Então me chama de ti-ramadá. A todo seu poder eu já roubei pra mim. Aê, parceiro, é o primeiro Hokage. É o Hashirama que faz a madeira e na batalha já tem uma mão na perada. Fala nisso, você tá ligado porque você assume o que você não é bom. Você precisa roubar meu talento porque você nunca nasceu com o don. Realmente eu não nasci com talento, só que o seu talento não nunca roubou. Quem disse que eu precisei de talento? Com meu esforço e talento até recompensou. Mano, você tá ligado? Não tá bem roubar o seu talento. Até porque você vive de momento, por isso você joga caráteres ao vento. Aê, não recompensou? Parceiro, agora você pede pinça. É o dono meu, é o babão. Sua cabeça hoje tá recompensa. Na verdade, mano, você não tem combustível. Combusto amaterrazo que apaga água e é fogo. Aê, tá ligado? Então pode pá que eu vou chegando. Olha só que nesse bang. Sabe por que que eu falo de amaterrazo? Puxa o grito que a favela chora sangue. A favela hoje não chora sangue. Mas você tá ligado, mano, que aqui caiu. Você queria amaterrazo, mas não é Itachi. Você veio de Kisame, a tua espada te traiu. Mano, você tá abandonado. Ó, vindo como é que seu jeito vai ser pesado. Ei, você sabe que agora eu tô batendo. Parceiro, e você vai ser aqui eliminado. Chega na batalha, mas você não tem patente. Até porque você acha mesmo que eu sei inteligente. Eu vou provando rap escola, só que você não é freqüente. Você fala do Kisame, mas que só me dá minha frente. Manda receber que cê é maluco. Na verdade, me respeita que eu sou no Kage. Me chame de Naruto, me respeita, cê é bonito. Você se pega, mano, vê cê vê que eu sou invato. Com apenas uma pincha eu te mato. E corta o seu braço, me chame de Sai. Esse aqui é o Boruto, agora você vai. É a nova geração de bota que só é derrota com a ajuda do pai. Esse aqui é esse negócio. Mas vai com o briguinho. Sabe que eu vou te agarro fazer. Só com o pai, mano, cala a boca. Eu te provo o contrário. Me ganho só com o meu pai. Pergunta pro filho do Rote Maru. Mano, sabe que cê é odisseia? Cê fala de pai, eu te jogo daqui. Seu papai segura da plateia. Mano, mano. Eu me segura só me jogando aqui daqui. Mano, sabe que aqui não atura. É, me joga pra me segurar. Se quando eu tô no parco, ninguém segura. Mano, sabe que eu tô jogando? Agora já é com a dente. Essa vida não tem. Nunca que brinca. Aqui eu faço samba. Mas eu rei igual o Simba. De barraca, mano. Não desejo. Cê queria pegar Sakura na barraca do beijo. Véi, essa estrutura. Cê falou até que a Sakura era a sua cura. Ei, pera um pouco aqui na levada. Do meme, você é Sakura. Você leva as cabeçadas. Então, te manda o meu chegado. Você que encheu é Sabrina. Você que tá saturado. Eu não peguei da cabeçada. Mas eu vou te matar no tio, essa aqui é a levada. A sua prima tem um sutiã. Eu sou o Neji e ficou o Biakugan. Meu parceiro até babaca. Com o Neji no Biakugan. Não viu o peito, só viu o tchakara. Aí, meu. Não tem. Muita vez que meu parceiro é a vida que tá na mente. O que o P7 vai acabar porra na causa. E o P7 vai acabar porra na causa. Não consegui completar a rima. Começou gritando o ó. Eu não sou. Cê é a de ser meu fã. Só que tem mais alto do que o P3 da Cã. E só não sou o que é. Aqui eu sou cruel. Eu não sou Goku. Mas hoje eu vou matar você por certo. Eu sou o Goku. Eu sou a Brasília. Eu sou o Goku principal. Mudei, invejoso e competida. E não sou o Goku. O Goku é o que você pode. Então, repara. Eu vou na sessão. Pra acabar com ele se vacilou. Falou de Dragon Ball. Então, você não me tive sentando. Nas bolas do Dracão. Mas aí, cara. Acabo contigo da reação. O Dracão deve em cima de long. Pega as bolas, só pra não de long. Realiza o dragão. Uou, 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 uou. Bota, cara. Bota aí, bebê. Eu não sou a espera do Dracão. Vou te dizer. Nem se você juntar 50 delas. Eu vou prever pra você. Bota, 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 bota. Aqui é o grejo. Sai fora que pra você não vai ter um desejo. Gente, é a casa do caralho. Agora eu tomo like. Por isso agora, Glauque. Vai dar o valente bike. Ô, mano. Eu sou sujeito homem. Espera. Enfiar no seu porra. Eu sou o microfone. E bem de quanto tá portando uma corrente. Eu porto as rimas que abalam tua mente. Ó, ó, ó. Aê. Cê tá ligado? Cê é pequeno igual miçanga. Eu sou paz ao contrário. Fica aqui, eu sou o zap da manga. Cê tem que... O bagulho é mais cabreiro, moleque. Tá ligado? Só rima é beleza. Se speed flow é bom. Só que a sua língua é presa. E que... O mais bonito do mundo. Cê já viu um céu, é nil. Cê tá ligado? Que aqui é Big Florentini. Você ama seu estado e eu amo meu país. Só que eu amo seu estado. Não tá servido. Porque eu sou brasileiro. O estado aqui é unido. O estado é unido. Não é Estados Unidos. Só que cê tá desarmado e termina até oprimido. Com o mic na minha mão serve como um comprimido. Que a pessoa escuta e fará até dor de ouvido. Só que você mata um karma. Como eu tô desarmado, esse microfone é minha arma. A gente tá desarmado. Não sou a favor da guerra. Minha arma é papel e caneta. O meu nome é o microfone. Minha arma é minha história. E o meu nome, minha arma, com certeza, é a minha vida. No meio da escuridão, mas consegui achar saída. Não, mano, eu represento o Brick & Glue. É porque eu tenho três armas. Sou Brick & Sampdoryu. E tem um microfone, esse bagulho é uma missão. Cê tem que fudar o futebol. Eu sou MC, mas é DJ Alok. WM, tá sentindo a energia? Oh, isso que eu digo menor. É que chale na seu aque pra ser vagabundo. Tipo S.O.S. Mano, mocha de... Alok, faz só rima. Tá me ligado, meu parceiro? Que cê falou que cê é alok? Por isso mesmo que eu tô aqui no hip hop. E manda uma mensagem que cê vai ficar no bloco. Oh, tá ligado, né, meu parceiro? Por isso mesmo eu vou rimando. E o freestyle é honroso. Você é alok e eu sou o Ariel. E a Cacolândia tá lotada de curioso. Ai, 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 mas eu... Mas nada não, lotada de curioso. Por isso no freestyle você chega e se foca. Por isso que foca. É tanto curioso na Cacolândia que eles tão utilizando a minha droga. Que é freestyle, que é detalhe. Por isso eu mostro que é pra muita vida. Pode crer, sinta energia. Meu coração tá batendo mais do que você. Isso deu pra ver que eles tão usando sua droga. Por isso que você perde a capa nessa disputa. É lhe dar a droga que fornece a Cacolândia. Então ele tá morrendo com a rima que escuta. Essa é pegada, é linda do mano. Por isso mesmo que eu vou rimando aqui com calma. Você não era emmexale do flow e um chave que só queria salvar a alma. Voltei. Entendi. Entendi. Inspira. Tá achando que é isso quando? Com cacarão. E você vem pita. Essa é a diferença. Por isso agora é papo de missão. É construção. Hoje o W morre. Não vai ter espera do dragão. Deixa que eu preciso de abate. Porque eu faço minha parte. Então rima sim. Tá ligado meu parceiro? Que agora eu vou faturar o seu hit. Acha que ganha do W. Eu te mato e é finish. Sou bendito. Aí consola minha buma. Você vai ver 50 tons de um super saiyajin. Você parar aqui nessa blitz. Sei que você ouviu meu som. Quando ligou o seu haditz. E não consegue bater numa rima. Agora que eu vou vir assim. Não adianta. Não é gol tem. Você é adolescente. Então gol, Tim. Mano, eu sei que você é bordinho. Só que rimando o prenuste bate. É porque você é bordinho. Aqui na batalha não tem chocolate. Aqui na batalha não tem chocolate. Sabe que rima não é que pode pá. Você não pega a chota da cor majimbu. Só que a voz é de Itaburá. Você fala de babidi. Rima que é boa vai tomar no skr. Você babidi só que você se... Vai tomar no kum. Quer falar de babidi. Você sabe ele é meu mano agora aqui. Que eu já mato você nesse fim. Mas a sua mãe não deixava você assistir Dragon Ball. Passa rima agora assim de van. Porque quando você ligava a TV. Todo mundo gritava satã, satã. Esse é o papel. Ninguém não consegue hoje. Você vai pro céu. Vai pra lá. Eu vi Deus. Mano. Esse cara. Ele faz estratégia. Só que contra mim. Na batalha você não marca média. E mano eu sou o Vegeta. Batalha você não fez Grêmio. É porque o Grêmio é estratégico. Você olha e fala. O miserável é um gênio. Vai ser não gênio nesse momento. Fecha uma grupa com clonos. Aí você treina na sala do tempo. E eu te mato meu mano. Agora deu. Quase demorou. Te mato meu mano. Você não caneta poetas no topo. Só poetas no popô. No popô. Oh. Oh. Mano. 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 Mas do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque, você é cara muito c*** Só que tudo que você faz, você faz sobe a minha direção E não é nada, ninguém nesse papo Deixa aqui te falar, tudo na guerra Daquilo que faz, você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo, mas sabe que agora Mano, eu faço a revolta toda Encontro você um cinto, eu volto pro laboratório Me chamo de direção real, tá rila da folha O que é para tudo? Um passo, um direito, mas esse é um traço Fala pra que você é uma majoração Toro que tu fraque, eu sou um sasque Eu te dou um pau, sem um braço Mano, mas do mesmo jeito Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje o meu cheiro, você não vai entender É o meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo Que se foda, meus laços de misericórdia são fortificados Te deixo fortificado, mano Foda, princesa do Naruto, nunca aguentou essa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos porque se é raposa você não é nada O que é que você é meu aliado? É um bichão de julga pelado Não te arremeta do rote Tira a filha, a mão de suado Mas eu mesmo desde quando a vida está chegando Só que eu estou desculado Para o que eu não sou a raposa Então me explica, sabe que quem é em você é? Sem a filha do sustano E é por isso que você é o Zeruela A raposa está dentro do mistério Só que te vejo o nome de ela Se é a raposa do Zeno O fracote quer através desse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um fone Com 12 anos eu já usavo tal chute de fogo E aí meu camarada? Cola com a gente aqui Porque hoje a gente vai ter várias rimas E é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite É rima que ultrapassa Aquela parada que você não imagina É isso que a gente separou hoje para vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes E que você pode estar acompanhando aqui Junto com a gente Já desce aquele like para ajudar Para fortalecer Porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Para a gente poder continuar trazendo material De excelência para você Só agradeço a satisfação